Olá a todos vocês. Bom gente, eu vim aqui trazer um comunicado, uma solicitação. Vocês vão ver um vídeo aí e antes de vocês verem esse vídeo, o que eu vou pedir para vocês? Para vocês curtirem a minha fanpage aí no Facebook, tá? Vocês podem colocar Professor Fábio ou Professor Sabino, ou Professor Fábio Sabino. Quando você chegar aqui na minha fanpage, Professor Fábio Sabino, vocês vêm aqui ó e curta a minha fanpage para vocês receberem atualizações. Por quê? O meu Facebook particular, tem um monte de gente querendo que eu adicione, porém está lotado, vou mostrar para vocês aqui, eu tenho 5 mil pessoas e eu tenho um monte de gente querendo que eu adicione, mas está lotado. Eu não vou abrir um novo Facebook para não gerar transtorno. O meu Facebook pessoal é Fábio Sabino e a minha fanpage é Professor Fábio Sabino. Você vai lá e curta onde eu mostrei. E também não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube aqui ó, inscrever-se, tá? Para você receber as atualizações. Esse meu site, você pode vir aqui no meu site, aqui o G+, o Twitter e o Facebook também, tá? Então não se esqueçam, agora vocês vão ficar com um novo vídeo. Espero que vocês curtam lá a minha fanpage, Professor Fábio Sabino. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube para vocês receberem os novos vídeos, tá certo? Sucesso a todos vocês, até a próxima, tchau, tchau e fique aí com o próximo vídeo. Crítica textual, eu vou passar isso aqui, parte teórica, teórica. Aqui o que existe, por que existe a crítica textual, por que existe confusão de palavras que são semelhantes no texto hebraico. Usa até um exemplo de 1 Samuel 28, 2, que é o vocábulo ATA. Dá para ver aqui? Dá. ATA, aí aqui embaixo, eu trago aqui o ATA com AIM. Aqui com AIM e aqui com AIM, tem diferença. Aí eu trago aqui um exemplo, vou passar, vou colocar aqui os que existem, vou colocar isso aqui na prática, só para os senhores ver. Exemplo aqui. Existe um texto em Ezequiel, abro a Bíblia aí por gentileza, que agora o negócio vai ficar bom. Ezequiel capítulo 28, eu vou explicar isso na prática agora, versículo 13. Que diz assim, Rine, Raham, Atá, Medaní, E, Kori, Satun, Loh, Amamurra. Alunos de Hebraico, por gentileza, leiam aqui novamente. Vamos lá. Leiam para mim. Rine, Raham, Atá, Aham, Medaní, E, Kori, Satun, Loh, Amamurra. Tem uma aqui. Loh, 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 A, Amam, Amam, Amar, Amam, Amamurra. que diz eis que tu és mais sábio que Daniel e não há segredo algum que se possa esconder de ti eis que está ainda em Zéquiel 28.3 de vocês? sim, é mais sábio que Daniel não há segredo algum que se possa esconder de ti não há segredo algum que se possa esconder de ti e aqui o Teixebraico traz e não há segredo algum que superar de ti, ok? beleza a palavra Korsatum vou voltar aqui em cima tem a seguinte conotação nenhum segredo e o que está no texto? Korsatum agora por que foi alterado aqui? eu alteri propositadamente eu vou explicar o porquê no texto de Braga está Korsatum e Korsatum significa nenhum segredo, que é o que está na Bíblia de vocês tu és mais sábio que Daniel e não há nenhum segredo que se possa esconder de ti ok? isso está escrito na Bíblia? sim beleza, isso é o que está no texto Hebraico tá ok, beleza porém, ó é analisado no aparato crítico com as seguintes informações a Septuaginta relata a palavra o que é o aluno de grego? leio? ressofoi ressofoi que significa sábios que é igual a palavra hebraica ha-ha-min curso de significado é o mesmo da Septuaginta sábios quem em parábola você tem? nenhum sábio ok, então voltando esse escritório é o mais sábio que Daniel e não há nenhum sábio eu poderia tirar a palavra segredo e colocar? sábio nenhum sábio vou explicar porquê por quê? porque dentro da crítica textual existe a questão da a leitura mais difícil será preferida tudo aquilo que quando você faz a leitura torna-se complexo de entendimento e se tem como fiel como original como a palavra correta isso é dentro de uma metodologia existe a leitura mais breve prevalece sobre uma mais longa então se você tem igual o Francisco falou eu tenho duas orações lá no texto grego só que uma parece que traz uma complementação maior do que a outra qual o código que dá-se preferência no código qual o verso ele é mais curto do que o outro isso são algumas das regras de você julgar o valor daquilo que é meio que contraditório o texto maçonético complica o raciocínio utilizando a expressão nenhum segredo complica olha só tu és o mais sábio que Daniel e nenhum segredo há que se possa esconder de ti o que você está dizendo com isso? que esse ser ele é o quê? você está falando de segredo nenhum segredo há que se possa esconder de ti é uma pessoa que tem o conhecimento de tudo você pode dizer que ele é o quê? um Zeus sim mas no texto de Ezequiel 28 as pessoas aplicam a quem? Satanás aí vem a pergunta Satanás é o iniciante? não criticou então está errada essa leitura essa é a questão se você pega esse texto aplicando a Satanás você está dizendo que ele conhece todas as coisas enquanto a aceitua a gente simplifica com a expressão nenhum sabe dentro do conceito geral a probabilidade de se ter como fiel a palavra termo ou expressão é sempre a tendência do que está compresso para este caso é preferível para muitos a forma que o texto maçonético atesta que o texto está trazendo voltando onde eu estava a expressão nenhum segredo olha agora que interessante não é atestada em nenhum outro lugar no antigo testamento pelo que é proposto pelo texto maçonético não existe essa palavra aqui essa palavra aqui se você procurar em qualquer outro lugar do antigo testamento você não vai encontrar ela foi atestada em Ezequiel apenas aí aí o que existe entretanto a expressão da setoginta sábio era atestada no contexto do capítulo 27 versículo 8 e versículo 9 dentro de uma regra de Ezequiel então eu vou ter que alterar essa expressão nenhum segredo que está aqui no texto aqui ó mas fala sábio esse tu és mais sábio que Daniel e não há sábio algum que te possa superar de ti melhorou agora?